Os 10 mandamentos de Deus segundo a Bíblia Os 10 mandamentos são um dos textos mais importantes da fé crista e servem de fundamento para a moral e a ética. O primeiro mandamento afirma que Deus é o único Deus verdadeiro e que os humanos devem adorá-lo somente a Ele. O segundo mandamento afirma que os humanos não devem adorar outros deuses ou se envolverem em idolatria. O terceiro mandamento afirma que o ser humano não deve tirar a vida, exceto o que for necessário para manter a própria vida. O quarto mandamento afirma que os humanos não devem cometer adultério ou se envolver em qualquer outra forma de comportamento antinatural. O quinto mandamento afirma que os humanos não devem roubar ou se envolver em qualquer forma de fraude ou engano. O sexto mandamento afirma que os humanos não devem dar falso testemunho ou mentir. O sétimo mandamento declara que os humanos não devem cobiçar ou desejar as posses ou interesses dos outros. O oitavo mandamento afirma que os humanos não devem se entregar à imoralidade sexual ou se envolver em qualquer outra forma de comportamento antiético. O nono mandamento afirma que os humanos devem amar o próximo como a si mesmos. Finalmente, o décimo mandamento afirma que os humanos não devem matar ou ferir animais inocentes. Concluindo, os dez mandamentos são um guia fundamental para a moralidade e a ética e servem como um lembrete dos valores e princípios importantes que devem moldar nossas vidas.